Olá, salve torcida do Furacão, bem-vindo ao canal, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações, para ajudar o canal a crescer e continuar trazendo muita informação. O presidente Petraglia reforçou o sonho do Atlético em ser campeão da Libertadores, vai ser um desafio, ele disse, temos consciência que vamos chegar entre os clubes que disputam a Libertadores, é um objetivo todos os anos, um título que nos possibilita vencer e ir para o Mundial, nós temos esse objetivo definido. Vamos ter que ultrapassar clubes de altíssimos faturamentos e de grandes tradições e com torcida do mesmo nível, mas estamos lá, o jogo é jogado, é um esporte que não tem uma ciência exata, de repente a gente chega lá. O Furacão demonstrou interesse na contratação do lateral-direito Mário Fernandes, ex-grêmio de 31 anos, o jogador, naturalizado russo, suspendeu em maio o contrato com o CSQ a Moscou, por conta dos conflitos entre Rússia e Ucrânia, o lateral disputou a última Copa do Mundo de 2018 pela Rússia. Vale lembrar que o Atlético monitora a situação de Daniel Alves, mas a negociação é complicada, o Furacão já está de olho em outras alternativas como a de Mário Fernandes livre no mercado, está é uma posição que o Atlético quer se reforçar na próxima janela de transferências. O que você torcedor achou da notícia, comenta, deixa um like e se inscreva no canal, até o próximo vídeo.